Este é um dos fones mais baratos que eu já testei da marca Halo. Este é o modelo Halo X1 Neo. Ele tem Bluetooth 5.3, eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone, conectou bastante rápido no smartphone, também achei bom o tempo de delay deste modelo. Se você quiser saber mais detalhes, veja o review completo, continue participando aqui em nossos vídeos, já chegue deixando aquele like e me siga também, pois assim você pode ver mais novidades sobre lançamentos de fones Bluetooth, smartwatch, entre outros produtos eletrônicos. Vamos lá, vou falar mais alguns detalhes deste modelo. Este fone não tem borrachinha. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido. Ele não abapa o som, ele não tem borrachinha, mas eu achei que o fone ficou fixo. Posso mexer e os fones não caem. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. O grande destaque, na minha opinião, é a qualidade do Bluetooth e o tempo de delay deste fone com o modo de baixa latência ativado. Este é o modelo Halo X1 Neo. Tchau. Tchau.